Olá a todos, eu sou o Paulo Costa, sejam bem-vindos ao meu canal Minha Bancada. Eu hoje vou iniciar uma série de vídeos nova, casa e nova gente. Nesta série de vídeos eu vou-vos mostrar o funcionamento e a instalação de vários dispositivos que eu vou instalar cá em casa. Hoje vou instalar o meu primeiro dispositivo, é este candeeiro Wi-Fi, que vai ser comandado pela Alexa. A Alexa é assistente virtual da Amazon, por isso não sai daí. Este candeeiro foi-me enviado pela Gearbest, ele vai ser para instalar aqui na minha cozinha. É um candeeiro de LED de 18V, ele já vem com um driver Wi-Fi para LEDs. É um candeeiro que dá para ligar numa corrente contínua de 180 a 265V. Tem uma saída de entre 24 e 96V. Ele dá para personalizar três cores diferentes, um branco quente, branco frio e neutro. O Wi-Fi vai ser controlado por uma aplicação, o Smart Life, que já vamos instalar a seguir. E depois também dá para controlar com o sistema Alexa e também com o Google Home. Vamos então agora fazer a instalação deste candeeiro. Vou começar por desinstalar o candeeiro que cá estava. Música 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 Agora vou-vos mostrar como instalar a aplicação Smart Life e programar a mapa. A seguir instalamos a Alexa. Vamos à Play Store. Procuramos Smart Life. E temos aqui então a aplicação. Instalamos a aplicação e depois temos que nos registar com o e-mail e com uma password. Eu já tenho a minha instalada ou já abri-la. Eu já tenho aqui separado pelas divisões. Aqui é a cozinha, a kitchen. Acendemos e apagamos três vezes no interruptor até começar a piscar. Quer dizer que entramos em modo de programação. Música Agora aqui na aplicação adicionamos dispositivo. Vamos aqui à iluminação. Dispositivo de iluminação. Confirmar. Temos que colocar aqui a rede que vamos utilizar, a rede Wi-Fi. E confirmar. Ele agora vai fazer a conexão com a lâmpada. Uma coisa que eu sugiro é criarem uma rede simplesmente para dispositivos casa inteligente. E terem a certeza que tem bom sinal em todas as divisões. Como podem ver, já instalou. E também já conectou com a Alexa. Aqui dá para ligar e para desligar. Aqui podemos mudar o brilho. E aqui podemos mudar as cores. Esta parte já está. Agora vamos conhecer a nova habitante cá de casa. Aqui tenho a Alexa Eco Plus. O meu novo dispositivo de inteligência artificial. Este dispositivo dá para fazer imensas coisas. Desde consultar o tempo, consultar as notícias, para colocar música. Mas o objetivo principal é comandar os dispositivos cá de casa. Comandar os estouros, comandar as luzes, comandar a TV e até comandar o ar-condicionado. O objetivo de hoje é mostrar-vos como instalei a Alexa pela primeira vez. E também mostrar-vos a instalação do primeiro dispositivo na cozinha. Agora vamos instalar a aplicação Amazon Alexa. Vamos à Play Store. Pesquisamos a Amazon Alexa. E instalamos. Eu já tenho a minha instalada. É só abrir. Aqui depois temos que nos registrar na Amazon. Se já tiver uma conta aberta na Amazon, pode utilizar essa conta. Depois abrimos a aplicação e agora a primeira coisa que temos que fazer é instalar a nossa Alexa. Para instalar, vamos aqui a este menu. Vamos adicionar o dispositivo. Amazon Echo. Escolhemos qual o dispositivo que queremos instalar. Neste caso o meu é o Echo Plus, a segunda geração. E depois é só instalar o dispositivo aqui na aplicação. Depois de instalado, temos que conectar o Alexa com a aplicação Smart Life. Também é simples. O Smart Life é uma skill da Alexa. Vamos então abrir aqui este menu. Vamos às skills. Aqui também podem ver já alguns comandos. que podem dar para acender a luz, para apagar a luz, para mudar a luz para 50%. Vamos pôr aqui aos dispositivos. Ela automaticamente vai parear com o Smart Life e vai-nos aparecer logo aqui os dispositivos. Aqui a luz da cozinha já está neste momento off. Eu agora já posso dar os comandos à Alexa. Aqui está a minha Alexa. Vamos falar agora um bocadinho com ela. Alexa, como você está? Como um caixão de caixão. Estou sentindo wilde e frio. Ok. Alexa, turn on the kitchen light, por favor. Ok. Alexa, turn off the kitchen light. Ok. Como podem ver, é bastante interessante este dispositivo e as imensas coisas que podemos fazer com ele. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Agora vos deixo um grande abraço. Até o próximo vídeo. Alexa, play a Muse Album, please. The Resistance by Muse, on Amazon Music. O que é o seu like?